Eu Quero a Canção Você não morreu Você que alegrou nossas vidas Nas manhãs de domingo e as corridas Que você venceu, você venceu Nunca vi meu povo sofrer tanto assim Você, meu herói, era o orgulho Desse meu país E agora o que é que a gente vai fazer Sem ter você nas pistas Pra torcer Se tudo sempre vai Lembrar você Porque Guerreiros são guerreiros Não dá pra te esquecer Eu Quero a Canção Mais bonita Onde o grande poeta me diga Que você não morreu Você não morreu Você que alegrou nossas vidas Nas manhãs de domingo e as corridas Que você venceu Que você venceu Você venceu Nunca vi meu povo sofrer tanto assim Você, meu herói Você, meu herói Era orgulho Desse meu país Eu sei Que, meu herói Que agora a gente vai torcer Por outros brasileiros Por outros brasileiros Eu quero a canção Eu quero a canção Você, meu herói Amigo, meu herói Amigo é coisa pra se guardar Coisa pra se guardar E você não morrer E você não morrer Guerreiros não morrem jamais Não, guerreiros não morrem jamais E você não morreu Você não morreu Laralara, laralara, laralara Oh, lara, 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 lara E você não me ouvir